Música Estou aqui prestigiando esse evento maravilhoso aqui que o Rio Mar está proporcionando aqui para a gente. Tanto para a gente, adulto, quanto para nossos filhos. E aí eu fiquei sabendo e depois entrei no site, fiz uma inscrição. Eu adoro, adoro trazer ele para todos os eventos que tem, ele veio no Dubob Zoom também. Eu adoro galinha pintadinha, aí não perdi tempo. Viemos ver, né Neném, participar da corrida. É meu primeiro ano como mãe e até eu fiquei emocionada. É uma experiência única, muito legal, muito legal mesmo. Eu participaria de vários que aparecessem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.